Raiou, resplandeceu e dominou A barra do dia, o canto do galento A flor se abriu, a gota de ofalho brilhou Com a do amanhã, dos dedos de nosso Senhor A paz apareceu pelo país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo apareceu E o menino deu, tá em seu raiô E o povo até pensou que já era feliz Raiou, resplandeceu e dominou A barra do dia, o canto do galento A flor se abriu, a gota de ofalho brilhou Quando amanhã surgiu, os dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo apareceu E o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou com a felicidade E o povo até a felicidade Parecia um carnaval no meio da cidade E o povo até pensou que já era feliz Me deu vontade de cantar O meu amor raiô Amaiô, resplandeceu e iluminou A arraba do dia, o canto do galo ecoou A flor se abriu, a gota de ormai no brilho Quando amanhã surgiu, nos dedos de nosso Senhor A paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi por fim, pra todo mundo parecer Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu O que o menino Deus nasceu E aí